Questões climáticas nos investimentos, inteligência artificial, juros altos por aqui e nos Estados Unidos, Bolsa Brasileira barata. A gente veio hoje até a TAG Investimentos, na Faria Lima, para conversar sobre todos esses temas com Francisca Brasileiro, sócia da gestora e diretora da área de Investments Solutions. Para começar, queria que tu falasse um pouquinho sobre a TAG Summit, que tendências que a gente pode falar desses dois dias de conversas e painéis. Ótimo ponto. Eu acho que esse foi um dos eventos mais desafiadores para a gente montar a agenda. A gente pensou muito sobre que assuntos abordar e como não ficar nem no pessimismo e principalmente não ficar repetitivo a temas que são tão recorrentes. E o final foi muito interessante porque a gente conseguiu compor com diversos olhares diferentes visões sobre os temas atuais. Então, por exemplo, a inteligência artificial, que nunca apareceu, de repente apareceu em diversos painéis sobre formas diferentes, como a perspectiva na renda variável para o gestor de renda variável, como o gestor de crédito utiliza isso. E, ao mesmo tempo, as questões mais complicadas de cenário mesmo, como geopolítica, as questões climáticas. E, inicialmente, a gente tinha pensado, vamos fazer um painel sobre geopolítica. E não encaixava. Mas, ao longo do evento, a gente foi percebendo como isso que a gente vive hoje, que são grandes temas permeando todas as classes de ativo, toda a decisão que é feita no mundo de investimentos apareceu naturalmente, apesar de a gente não ter conseguido, assim, vamos formar um painel sobre isso. E isso foi muito interessante porque foge do lugar comum que é cenário, inflação, etc. E saiu naturalmente. Como que a gente vive uma tragédia agora no Rio Grande do Sul? Tu comentou agora sobre as questões climáticas. O que se falou lá a respeito? A questão de como misturar nesse investimento e esse momento que a gente vive? Então, por muitas edições, a gente fez painéis específicos sobre sustentabilidade, sobre os investimentos responsáveis. E a gente percebeu que era mais do mesmo. Então, foi uma decisão consciente não trazer isso dessa forma, porque muitas vezes acaba ficando vazio. Então, nesse sentido, a gente tem nos painéis internacionais, é muito nítido como isso é uma pauta que realmente influencia o processo decisório. Realmente você abre mão de um investimento ou escolhe outro, porque ele vai te proteger mais desses grandes riscos. Mas essa foi a primeira vez onde todos estão conscientes de que as questões climáticas afetam o nosso dia a dia de formas que a gente não consegue prever. Então, qual é o impacto do PIB? Ninguém tinha essa resposta ainda, mas todo mundo sabia que era significativo. Qual é o impacto na inflação? Algumas métricas eram feitas, comparando com Katrina, foi um tema que foi feito ali e eu mesma não sabia que a dimensão dessa tragédia climática no Rio Grande do Sul foi muito maior do que o furacão Katrina nos Estados Unidos. Então, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, não sabemos como lidar com esse risco. Não sabemos, não conseguimos mensurar, não conseguimos entender quais são os impactos, mas pela primeira vez está todo mundo consciente disso, que eu já acho que é um grande avanço. Segundo, a constatação, e eu tenho pensado muito sobre isso, que aqui no Brasil, pelo menos, mas eu acho que isso é uma crise que permeia o mundo todo, a gente ainda não encontrou a fórmula ideal onde a gente possa direcionar nossas energias, nossas ações, todo mundo tem muita intenção, tem muita vontade, mas em que a gente possa, de fato, fazer alguma diferença em todas essas questões. Mas, principalmente, não é mais nenhum risco, é um macro tema, no painel que eu tive a oportunidade de mediar, falando justamente das perspectivas internacionais, a questão climática aparece como uma das cinco grandes tendências de gerir o mundo hoje, investimentos que, no fundo, é olhar sobre o mundo. Então, como nunca esteve presente, mas ainda carece de muitas respostas, infelizmente. Falando de tendências, a gente vê hoje um cenário de juros altos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como é que vocês têm trabalhado aqui na TAG? Como é que tu vê esse cenário hoje em dia? Esse, sem dúvida nenhuma, é o principal ponto em qualquer avaliação de cenário. Então, acho que, mais do que os juros altos, o que a gente escute muito nos nossos comitês é que a gente vive um período de quebra de regime econômico. Apesar de todo mundo falar muito dos juros altos, a gente observa que ainda é pouco debatido, talvez porque a maior parte das gestões macro são mais curto prazo, são janelas menores, e como alocador a gente tem que olhar um pouco mais longe, que a gente vive um grande período de mudança de regime econômico, efetivamente. Então, acho que faz cerca aí, né, talvez nem um ano que a gente parou num comitê e falou, bom, mas quem falou que a próxima década, né, ou essa era que a gente está vivendo agora vai ser igual ao anterior, de 2010 a 2019, pré-pandemia, ou ainda de 2000 a 2010, que foram períodos de juros e inflação muito baixa. Talvez realmente volte para o ambiente como as décadas de 70 e 80, onde os juros ficaram altos por um período muito longo de tempo. Então, acho que a primeira consciência que a gente tem aqui foi um momento muito importante e é que a gente não sabe. Ninguém sabe. Eu costumo dizer que tem uma frase, né, o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele é muito criticado pela comunicação, mas teve um momento em que ele falou que os analistas do mundo todo estão consistentemente errando as previsões de inflação, inclusive os do FED. Então, essas reflexões nos fazem entender que a resposta, se a gente vai cair juros, se não vai cair juros, quando, ela é uma grande incógnita. Não dá para lidar achando que você vai saber mais do que o Banco Central americano, mais do que todos os banqueiros e gestores do mundo, que estão errando há muito tempo e isso impacta os investimentos. Mas diante disso, o que a gente tem trabalhado é tomar as decisões não olhando para um único cenário. A gente trabalha com uma distribuição de cenário, do mais pessimista ao mais otimista, sendo que entre o nosso básico e o nosso básico um pouco mais pessimista, tem a mesma distribuição. Então, é tanto possível que esses juros não ceda, isso vai gerar diversos impactos na economia, porque se os juros não ceder, você começa a ter impacto na captação das empresas, nos refinanciamentos imobiliários e etc., diferente do que aqui, como a gente sempre viveu, lá todo mundo está esperando os juros baixar. E se não baixar, certamente vai vir algum choque. Mas como é provável que o próximo dado de inflação seja maravilhoso, o seguinte também, e aí vem de novo uma grande onda de otimismo e isso vai se reverberar pelo mundo todo, não só nos Estados Unidos. Foi o que a gente viu aqui em novembro e dezembro. O primeiro dado benigno de inflação americano fez a bolsa saltar 14%. Então, a gente lida com o fato de que o próximo dado pode vir para essa distribuição, mas dentro dessa distribuição existem cenários que a gente consegue trabalhar. As grandes oportunidades, os grandes riscos que a gente quer evitar para o cenário um pouco mais pessimista. Esse risco eu não estou disposto a correr. Esse já vale a pena, mas também eu não posso ficar muito de fora, porque nessa cauda mais positiva, que é um dado, dois benignos de inflação, muito benignos, mudam totalmente a regra do jogo. Então, não temos a resposta, mas acho que saber que não temos a resposta já é uma grande vantagem hoje em dia. Sobre não saber a resposta, uma questão que sempre aparece, eu tenho que te perguntar, nos painéis da Tag Summit também apareceram, sobre a Bolsa brasileira. A questão que ela está barata ou vai decolar, tem sempre essas perguntas que sempre voltam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto também. Sobre essa perspectiva. Foi muito interessante ver os gestores de Bolsa falando, porque eles sempre falam sobre a ótica de quem vê a empresa e quem vê a economia real. Isso também se reverberou no painel, por exemplo, de investimentos isentos que falam da agricultura, infraestrutura, etc. Quem olha para a economia real segue meio indignado com o que está acontecendo com os preços, porque a gente vê as empresas entregando retorno. Então, mais do que o principal indicador da Bolsa barata, que é a relação preço-lucro, que realmente segue essa referência o PI ou quanto você paga por uma unidade de lucro de uma ação, ela está no último quartil há muito tempo. os piores 25% resultados e chegou a ser o pior, pior do que na crise de 2008, pior na grande recessão de 2013 a 2015, pior da série histórica. Não estamos no pior, mas ainda estamos na parte de baixo dessa equação. Mas, mais do que isso, as empresas seguem entregando resultados, dividendos, acima do esperado, tirando as grandes questões com as de commodities, que tem toda essa interferência tanto política quanto geopolítica. Mais do que a política, essas empresas de commodities sofrem muito com as questões geopolíticas globais, que é outro ponto que a gente analisa. Mas a gente precisa de fluxo. E outra questão é, mais de 55% da Bolsa brasileira está na mão dos estrangeiros. Do restante, a gente tem um pedaço com o pessoal físico, um pedaço em fundo, um pedaço nos institucionais. Então, o grande investidor que move a Bolsa brasileira é o estrangeiro. E aí, realmente, ele olha para isso como uma proteção no cenário de guerra, uma proteção com as catástrofes climáticas. E a gente fica meio ao vento disso. Um fluxo interno, positivo, consistente, pessoa física animada com Bolsa, os gestores de fundos multimercados, macros animados com Bolsa, os fundos de pensão e todas as previdências que podem comprar uma NTNBA6, eles não têm porque agora, falar agora é o momento, qual é o gatilho, qual é o trigger que vai me fazer me animar com a Bolsa brasileira. Por outro lado, de novo, a gente tem esse grande fator global, esse grande dado aí que é a inflação em juros no mundo, que leva a um otimismo generalizado. Então, sim, eu acho que mais do que a questão do preço, a gente tem a entrega das empresas brasileiras que são muito resilientes, que se reinventaram desde a pandemia, cortaram custos, estão pouco endividadas. A gente vê muitas matérias agora de RJ, porque desde o evento do ano passado das lojas americanas, que foi um caso, na verdade, de fraude, de insuficiência de pagamento, a gente ficou na moda falar de recuperação judicial, mas que tem que muitos precisam se reinventar nesse ambiente de juros altos é mais difícil. Mas o grande, o grosso das empresas, a gente vê consolidação de setor, a gente vê entrega de lucro acima do previsto pelos analistas. Então, na média, quem é realmente investidor de longo prazo, você tem uma atratividade de preço, mas o prazo disso é muito difícil prever. Enquanto a gente não tiver um gatilho muito positivo, a gente fala que vai ficar nesse cenário reme-reme. Sobe um pouco, dado ruim, piora um pouco, sem estar relacionado ao ativo real. Então, a gente sempre fala se o investidor realmente fosse de longo prazo, a gente tem uma oportunidade. Se não é, tem que prestar contas, vai ficar ansioso, a menos que a gente tenha uma mudança no cenário internacional, vai ser difícil ver bons resultados sólidos, infelizmente. Nesse ano, a TAG completa há 20 anos, né? E a tua área específica está fazendo 10 anos, que é uma área nova. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre investment solutions, porque a gente na inteligência financeira nós temos leitores dos mais variados desde o leigo que está começando, quem já investe faz bastante tempo, eu queria que tu comentasse um pouquinho desse mercado, talvez os painéis poderiam falar dos, sei lá, talvez investimentos alternativos também, enfim, queria o teu comentário sobre isso. legal. Realmente, assim, 20 anos de história é muita coisa, principalmente quando a gente pensa nesse dever, o nosso objetivo final, que é gerir o patrimônio. Então, quando você tem que fazer essa macro-alocação, que é o que a gente faz, você olhar todas as opções de investimento, escolher as melhores oportunidades, entendendo os objetivos e os riscos, que é o que a gente faz em Investment Solutions, o nosso DNA é esse, é muito difícil você superar a cada ano. E quando a gente olha ao longo dos 10 anos na área institucional, que realmente a gente foi pioneiro aqui, hoje é uma história, uma referência, isso cresce, nos faz ter a certeza de que o caminho é esse. Que caminho é esse? É entregar a excelência, porque qualquer pessoa que entregue o seu patrimônio todo, qualquer institucional que a gente aqui cuida de mais de 100 mil vidas, mais de 100 mil famílias no final, dessa parte do cliente institucional da Previdência, ou mais de 100 recursos, 100 patrimônios, 200 patrimônios de famílias, é muita responsabilidade. Então, quando você tem a experiência, tanto que o nosso slogan, a experiência faz a diferença, e vê que você conseguiu manter isso, conseguiu crescer, conseguiu manter os seus clientes, mostra que a gente está fazendo bem o nosso principal papel, que é essa responsabilidade, entender na responsabilidade de cuidar realmente de famílias, de pessoas, de aposentadorias, de futuros. Isso é muito gratificante. Mas, além disso, por tudo isso que a gente falou, a gente sabe também que não dá para fazer da mesma maneira. nos últimos dois, três anos, tem sido sobre isso. As fórmulas que a gente aplicava, os conceitos, etc., eles não valem mais. A gente tem visto um período muito desafiador para toda a gestão ativa, a gente tem visto a indústria como toda no Brasil, mas também no mundo, sofrer, porque algumas ações disparam, como é o caso, de você pegar essa semana mesmo, eu vi uma matéria que fala que se você tirasse a NVIDIA, só a NVIDIA, das ações americanas, a bolsa toda ainda estaria no negativo no ano. Então, como é que você gere recursos, cuida de patrimônio com responsabilidade, etc., num mundo tão diferente? E acho que a gente está muito atento a isso, a TAG, desde a sua formação, ela teve esse olhar de ser inovador, de realmente cuidar, ser responsável, ser fiduciário, mas sem perder a inovação. Tanto que hoje o nosso maior investimento em tecnologia já há quatro anos é muito forte. Então, olhar para o que está acontecendo no mundo, olhar para o que está acontecendo aqui, mas principalmente, isso é o que a gente faz em Solution, mas o que a gente faz como empresa, entender os anseios daquele investidor, realmente, qual que é o seu objetivo, o que você está buscando, qual que é a sua expectativa em relação ao risco que você está correndo, olhar para essa pessoa acima do que simplesmente estou fazendo um mandato, a gente fala, a gestão, ela é o mais importante, ela é o básico, mas você pode ter a melhor gestão só que para um, você fala, olha, isso é um investimento de 10 anos, faz sentido, para o outro, o que é 10 anos? Eu não sei nem, você vai ter mundo sem 10 anos, vocês vão explodir uma bomba, você vai ter uma pandemia, eu não quero saber de 10 anos, essa pessoa precisa ter uma outra carteira, assim, entendimento e essa customização é o que a gente mais tem feito nos últimos anos, é o DNA do que a gente faz aqui nessa área, mas eu acho que é por isso que a gente fala que serviços hoje quer entender essa pessoa, entender como ajudar ela sobre toda essa ótica, é até mais importante. Bom, um bom investimento, um bom retorno, ele é a base, ele é o colchão, se você não fizer esse outro olhar e realmente conseguir entregar um serviço customizado, especializado, com o tempo para ouvir, para entender, você não vai entregar o que a pessoa precisa, você vai entregar o que não precisa, que não é o outro, um vai estar super satisfeito, o outro vai estar frustrado, é isso que não pode acontecer. Então, eu sou, obviamente enviesada, mas eu realmente sou apaixonada porque eu sei que eu encontrei nesse grupo, nessa empresa, na TAG, o terreno fértil para a gente desenvolver algo hoje que no mundo é uma realidade, a gente vê aí o que são os clientes institucionais que cuidam de recursos de terceiros, seja através de um fundo de pensão numa previdência fechada, numa previdência aberta, seja uma fundação beneficente, que no mundo é gigante, são os endowments, mas aqui a gente tem também uma seguradora, até um gestor de terceiros menor, toda essa área, no mundo hoje ela conta com o alocador profissional, que é como a gente tem aqui na TAG, aqui no Brasil isso ainda é muito pouco, no mundo são mais de 3 trilhões de dólares gerindo com esse olhar que a gente está falando aqui, com esse cuidado, essa atenção. Então, acho que o chefe foi muito visionário, esse grupo todo aqui começou de uma forma muito corajosa, porque foi desvendando e aí a gente foi entendendo esse modelo e hoje eu fico muito feliz em saber que é uma realidade não só da TAG, começou com uma coisa nossa e hoje é um modelo que traz esse cuidado, essa responsabilidade, esse entendimento e aí a gente consegue de fato entregar algo que é tão importante para o nosso país, que são investimentos que sejam maduros, sejam sólidos, que tentem ser consistentes, que não estejam uma hora aqui, uma hora ali, que destrói valor, que seja muito levado pelo sol emocional. Por outro lado, a gente sabe que se a gente não entender o emocional, a gente não vai entregar o melhor fundamento. Então, acho que essa é um pouco da história desses 20 anos com a consistência, mas buscando não perder esse aprendizado contínuo. Para fechar nossa conversa, Francisca, queria que tu comentasse a gente já falou bastante sobre mas o que que o investidor hoje precisa ficar mais atento, inteligência artificial? Claro, a gente não tem essa resposta complexa, mas qual é o olhar agora? Eu acho que o principal ponto é ter essa consciência de que as coisas estão muito realmente num compasso de espera. Então, grandes movimentos agora, eles, certamente, não são a melhor decisão. porque a gente volta a ter um pouco mais de... Existe, na matéria, que é um desses pensamentos modernos que falam que o mundo hoje chama o mundo bunny, um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, as pessoas estão muito mais ansiosas. A gente vive uma pandemia da ansiedade. Então, as decisões de investimentos, elas estão seguindo essa tendência. Então, agora, a gente está voltando de novo um hiper mau humor. Ah, porque o Brasil fez tudo errado. Ah, porque não tem esperança. Esse país não vai dar certo. Eu não vou fazer nada. Eu vou jogar meu dinheiro para fora. E aí, vem esse dado de inflação que não tem nada a ver mais com o Brasil, que a gente não faz ideia do que está acontecendo. As coisas vão ir muito bem, muito rapidamente. A hora que isso aconteceu, se de fato acontecer como a gente entende, nos próximos meses, você vai ter um cenário hiper otimista e você destruir o seu valor e mudar a sua carteira na hora errada. Por outro lado, achar que você é a pessoa que vai ter a fórmula mágica e eu vou investir em inteligência artificial, provavelmente você vai perder a próxima mega trend. Ou vem um cenário mais pessimista, como a gente falou, e o que está muito caro vai derreter muito fácil. Então, o ponto de atenção agora é essa consciência de que é preciso realmente ter parcimônia. e que pode ir muito para um lado, muito para o outro. O melhor é você tentar manter o que a gente chama de um portfólio diversificado, mas nem todo mundo vai conseguir pôr 20 fundos, 20 ativos da sua carteira. Mas se você não ficar mudando de um lado para o outro, certamente é melhor. E parece o óbvio, mas não é. Não é porque as coisas estão muito intensas, não é porque as pessoas estão muito ansiosas, e porque a gente tem muito baixa previsibilidade. não foi sempre assim. As pessoas falam foi. Não foi. Já foi mais fundamento. O juros sobe, a inflação sobe, o juros sobe, a atividade cai. Agora a gente sobe juros, a inflação não cai, a atividade sobe. Então, as coisas estão mais se adaptando a uma nova realidade. Enquanto isso, é melhor ter humildade, saber que a gente não sabe muita coisa e esperar mais quietinho. Isso eu acho que é o único conselho que eu posso dar nesse momento. Francisca, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana a conversa. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, contem com a gente. E você que chegou até aqui neste vídeo, deixe seu like, nos siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.